Fala, fala galera, estamos aí com a segunda parte dos filhotes aí. Eita aí galera, coisa boa, galera, ainda disponível aí galera, quem quiser tá chegando aí ó, vem que vem, olhadinho, o bicho tá evoluindo, é isso aí galera. Não precisa me dizer, tu não acha isso, desculpa o problema tá em você, as tias sentem raiva do nosso jeito de já dizer, mas tua prima gosta e assiste meu clipe na TV, difícil de esquecer, tão fácil de lembrar, as áreas a pé da praia tu sabe que pode me encontrar, que onde tem só tem brejo, onde tem só e brejo é ter lá, tu pode me procurar, e eu vou te acolar, E aí galera, as crianças aí, Galera, quem quiser chegar aí ó, estamos com esses dois triblec aí, disponível, micro, estamos aqui também com a tigresa também, que é micro, tá? Quem quiser aí ó, adquirir esse doguinho bacana aí, só chegar. Vem que vem, que coisa aqui é boa, tá? Olha esse moleque, coisa mais linda galera. Vídeo de multistrutura, baixinho demais, grosso. Isso aqui também ó, galera, coisa mais linda. A gente tá passando aí, subdireito. Então é isso aí galera, vídeo rápido aí pra você tá vendo aí. Com esse baixinho, vem aqui velho, tá sendo pequeno, realizando isso aí galera. E aí E aí E aí pegada micro tá os pacientes aí não é corte não sei que eu tô vendo como micro tá então se não tiver afim de querer um micro aí de qualidade chega e nasce em boquinha na praia mas meu bom tipo igual o peito não encher com nós é uma simples questão de sensatez negão que tem casal aquelas que tu não vem se tu não tava quando eu era ninguém agora tu não tá tão bem de verdade mostra força na crise e no meio da guerra eu não baixa a cabeça para ninguém eu sei que eu sou melhor não precisa me dizer se tu não acha isso desculpa o problema tá em você a gente sente raiva do nosso jeito ninja é de ser